Caralho, Loura Xavi, dar pra fazer hoje, né, mano? Isso é louco, domingo solarado, mano. Pesado. Moiado hoje, hein. Acontece dar um salve aí no Whatsapp, né? Será nos moleques? Será que tem um desmordinha? É, mano. Pode ir pá, tem os moleques Xavi aqui, mano. Pelas partes pro gente. Demorou, isso mesmo. Dá um salve aqui. Demorou. Pode ir pá. Demorou, rapaziada. Vamos sim. Mas, mano, eu vou ali no shopping. Aí daqui a pouco eu volto aqui em casa. Aí eu ia pedir pra vocês ficarem lá no Umbu, entendeu? Que aí já ficava mais fácil pra mim, mano. Mas sabe, eu pegava que tem os dois lá. Já tô puxando o bonde aqui. Aí vocês ficarem lá na guarda. Fechou? Foi isso. Aí os moleques falaram pra nós trompar lá na casa do Umbu. Todo mundo. Aí os moleques respondeu aqui, cuzão. Entendeu? O que que ele disse? Ah, foi que tá confirmado, gente, mano. Porque mais tarde todo mundo se trompa e fez em sua casa. Fechou? É isso mesmo. É isso mesmo. Só que aí, eu não sei se você vai depois de dar um velhinho no shopping, mano. É isso mesmo. Deixa eu te mandar uma passageira lá. É isso mesmo. É isso mesmo. Se a gente troca lá que vai te esperar as coisas. E aí, mano? Suave? Suave? Você viu? Hoje o rolezinho vai tá da hora, hein? É, mas o Ronaldinho vai tá lá no shopping hoje. Nossa. Não anuncia nas redes Porque pro bonde tu treme E nem mata rolezinho Que hoje eu tô no shopping centro O famosinho se assustou E no Face cutucou Na matéria de ser chave Os menino é professor Lenticlinha Lenticlinha Eu vou roubar sua menina Terror dos modinha Nós é o terror Terror dos modinha Não anuncia nas redes Porque pro bonde tu treme E nem mata rolezinho Que hoje eu tô no shopping centro O famosinho se assustou E no Face cutucou Na matéria de ser chave Os menino é professor Lenticlinha Lenticlinha Duque e azul do rito Para pra dar um curso Nós tá de jujo de dia Nós tá de jujo de noite O cordão faz o brilho Que faz cego enxergar Cara de mal sem risadinha Ela gosta de você Mas ama nossa picadilha Nós é o terror Terror dos modinha Nós é o terror Terror dos modinha Pode ficar tranquilina Eu vou roubar sua menina Nós é o terror, terror dos modinha Nós é o terror, terror dos modinha Ela gosta de você, mas ama a nossa picadilha Nós é o terror, terror dos modinha Nós é o terror, terror dos modinha Pode ficar tranquilina Eu vou roubar sua menina Nós é o terror, terror dos modinha Nós é o terror Terror dos modinha Nós é o terror Terror dos modinha Quando o Samozinho vê nós de nave Vai ficar besta, imagina se for Mas a gente tá começando as pistas, hein?